Vamos primeiro, né, pra quem tá chegando aqui, a gente tem o nosso bloco, antes era de cosplay, agora é de K-pop, e depois a gente vai ter o Taiko, daí o que dá é Taiko, então esse é o nosso bloco de bate-papo, e geralmente não tem bate-papo sobre K-pop, geralmente é só sobre cosplay. Mas, ao longo desses anos lá, desde 2003, começou a vir uma onda forte de K-pop no estado, foi crescendo, e hoje, hoje eu considero dizer com toda certeza que o K-pop, às vezes, movimenta nos eventos mais público do que o cosplay, e mais público do que outras atrações, tá? E às vezes ele é um pouco subjugado, ah não, mas cara, é muito forte, porque geralmente eles vêm em bando, vem a galera junto, vem os amigos, vem o familiar, vem na competição, eu sou o Cida, vem o cartaz, isso, vem o cartaz, e eu acho muito importante a gente falar sobre isso, e não ninguém melhor do que o pessoal da Elipses aqui, que era uma salva de palmas pra elas, que se expuseram de estar aqui pra falar, queria que se apresentasse um pouquinho cada uma de vocês, pode ser esse ali, depois qualquer coisa eu troco. Oi, bom dia, boa tarde, pra quem já almoçou, eu sou a Júlia, prazer. Oi, gente, boa tarde, bom dia, pra quem não almoçou, eu sou a Hanna, Oi, eu sou a Tata, e falta a Dani aqui, que tá no banheiro, e não sai, que começou a falar estranho. É, a hora que a Dani voltar, vocês vão entender porque que tá demorando. A Dani é diferente. Tá bom. Então, meninas, aquela lá do Cazé Amê já se apresentou, é uma é do grupo, mas tá sendo... Só pra dar cedo. Nessa pegada de podcast, tem host com o host, estamos aqui. Então, a gente tinha conversado anteriormente, a gente sempre troca uma ideia pra poder fazer um bate-papo melhor, que é uma frase que podia criar esse bate-papo, que é... E K-pop... Quero dançar K-pop agora. Dá uma explicada pra esse público... Aqui, ó. Peraí, peraí. Tá vendo? Oi, Dani. Aê, palmas pra Dani. Então, gente, né, ela tinha que entrar de novo nessa calça aqui. Essa é a explicação. Essa calça vácuo. Pra se apresentar, Dani, se apresente pro público. Oi, eu sou a Dani. E aí, viu? Por isso que ela é a Dani. Então, quem aqui dança, K-pop ou dança, algum tipo de dança, enfim. E quem não dança, mas tem uma pretensão, assim, nossa, eu fico vendo a legal... É que a maior parte já dança. Então, a gente tá... Mas, pra quem não tem esse espírito ainda aflorado aí, que quer dançar, vamos conversar um pouquinho. Fala pra gente, o Grupo Elipse, no caso. Eu não sei quem vai falar mais de vocês. Eu imagino que você já tá lá. A Júlia, né? A Júlia. Um pouquinho assim, ó. Quero dançar K-pop. E agora? Como é que foi isso pra vocês? Como é que começou? Pode ser individual? Pode ser a questão do grupo? Então, dá pra falar um pouquinho sobre individual. É, a Tata vai falar mais que ela é a fundadora, né? É a fundadora, viu? Ela é a Dani. Então, fala pra gente, pro público, que às vezes dança, mas não tem um grupo aí, não entender como é que é esse sentimento, como é que surge, como é que faz acontecer. Assim, o começo do grupo, a gente tava brincando, sabe? A gente começou dançando de brincadeira mesmo, porque a gente começou a ouvir K-pop, e a gente era um grupo de amigas que a gente se conheceu na faculdade, e a gente só começou a pegar de brincadeira. Inclusive, a Dani, ela nem gostava de K-pop, ela nem conhecia direito, e a gente chamou porque ela já dançava, na verdade. E daí ela entrou no grupo, e foi isso. Daí ela continuou. E a gente continuou a gostar muito de apresentar, e a gente foi. E daí a gente conheceu a Hannah e a Julia por causa dos eventos. A Hannah solava muito, a Julia, e a Hannah tinha outro grupo também, a Julia também tinha outro grupo, mas depois elas entraram, eu acho que elas podem falar mais, se elas quiserem falar de... Igual o nosso papo anterior sobre cosplay, que às vezes a galera monta grupo cosplay pra fazer uma apresentação, ou trocar uma ideia, fazer amizade. No fim, quer querer, quer não, o K-pop ajudou a encontrar pessoas que vieram ser amigos, pegaram um gosto em comum e transformaram... Sim, eu conheci elas por causa dos eventos mesmo, que eu já dançava assim, e aí eu lembro que um dia eu vi um grupo assim, dançando NCT, e aí eu tava lá, tipo, eu queria muito dançar NCT, e meu grupo já não tava dando muito certo, e aí eu fui lá, dou um evento, e falei, chega pra elas, me convida aí pra dançar. Me convida aí, mandou um oi assim no Whatsapp, oi. Ela foi marcar oi, eu me ofereci na cara dura, e é muito engraçado, porque a gente criou uma amizade mesmo assim de evento, então evento é muito bom pra tu encontrar pessoas que também gostam desse tipo de coisa e começar um grupo tipo vocês mesmos, assim. Porque é muito engraçado essa questão dos grupos, porque os grupos eles começam com uma formação, e a tendência é trocar bastante, tem um giro muito grande de pessoas no grupo, então, tá nos eventos, tá na sala de K-pop, nos random days, nos workshop, enfim, ou vendo os próprios solistas, a gente consegue pensar, ah, quer entrar pro meu grupo, não? Inclusive tem uma situação engraçada que, um pouco antes da Hannah entrar no Elipses, o Poison queria a Hannah, e aí a gente foi falar com ela, ela, não, a gente já foi pro Elipses, já tô indo pro Elipses, eu queria deixar, tipo, ah, tudo bem, mas, é, nada que não impede a gente dançar junto, o que já aconteceu, então, é bem legal essa comunidade que acaba se formando e todo mundo, em algum momento, acaba dançando junto um com o outro e, e vai, vai. É doido como, tipo, às vezes tem uma rotação de, tipo, pessoa no grupo e tal, tanto que no grupo começou eu, a Tata, e mais outras duas meninas que não estão mais no grupo, porque, tipo, ah, enfim, vida segue, a gente, tipo, tem o grupo, a gente vai fazer seis anos, agora, em março, de grupo, então, e aí no meio do caminho a gente encontrou a Janinha Júlia, que bateu muito, e, tipo, essa é a nossa formação atual, mas, nem sempre foi assim. Eu não sei, eu acho que vocês trouxeram um videozinho do começo, ou não, como é que ficou, trouxeram? Sim, a gente tem um vídeo. Consegue encontrar aí, ou não? Do nosso debut. Então, assim, gente, nem tudo são rosas, né? Ninguém nasce aprendendo, ninguém nasce vindo com figurino. Hoje em dia, os grupos novos já estão muito hackerzinhos, porque eles já pegaram um esquema do negócio, então eles não passam mais tanta vergonha. Agora, quando a gente debutou, meu, quando eu debutei lá em 2013, eu espero que o vídeo tenha explodido. É isso que eu espero. A May ainda fala que a gente debutou bem, não é? É, eu falo sempre pra Tatana, Tatana, ai, morre de vergonha do nosso debut, deu cara. Esse debut foi em que ano, Tatana? Foi em 2017. 2017. Isso aí é no Gakuin. Isso. Pode passar o Rulinho pra frente, se quiser. A gente não fazia nem figurino direito, a gente pegou qualquer coisa que a gente tinha no armário, parecido com o Dance Practice, não foi nem de stage. O famoso figurino da Renner. Sim. Já foi bem utilizado antigamente. Sim. E era o nada do Card. E essa aí foi a que a gente pegou de brincadeira no começo e apresentou. E depois disso foi só... Só... E foi bem engraçado porque foi a época que o Card tava tipo... Então as meninas chegaram com o Card e ninguém tinha dançado ainda, então foi o momento, assim. É, tipo, o rolê do grupo foi que tava dançando a Tata e mais as duas integrantes que saíram assim de brincadeira. E aí elas ficaram tipo... Oh, tá ficando bom isso, né? A gente podia apresentar. Mas falta uma pessoa. Aí uma das meninas que saiu falou... Oh, eu tenho uma amiga que dança. Amiga que dança. Aí eu entrei no grupo, tipo... Eu não sabia nada de K-pop, assim. Elas falaram... Oh, tu vai ser esse aqui. Pega a coreografia por esse vídeo aqui. Aí eu falei... Tá. E foi isso. Esse foi o resultado. É, é muito louco. Uma coisa que começou tipo muito de brincadeira, assim. Foi tipo, continuando e acabou que a gente... A gente fez muita coisa, né? A gente, eu digo, porque agora eu vou andar. Eu, por exemplo, eu debutei tipo em 2016. E tipo, com o grupo que já nem existe mais. Com gente que nem dança mais K-pop. E eu quis continuar, assim. E hoje em dia, olha onde a gente é comigo. A gente fez bastante coisa. Uma coisa que eu acho legal falar. É tudo que a gente já conseguiu fazer com esses seis anos de grupo. Eu acho que no primeiro ano já do nosso grupo, a gente abriu um show de K-pop. E teve aqui em Floripa. Eu não sei se... Fá aqui em Floripa, não. Aqui. Foi lá em Floripa. Em Floripa. Tô achando que tô em casa. Mas, enfim. Vocês trouxeram um videozinho também? Sim, foi a primeira vez... Quer trocar ali pra gente, Manu? Foi a primeira vez que um grupo, né? De fora veio aqui. Eu tive o ar no trabalho de servir como host pra eles e arranjar o local, arranjar os alvarás. E daí também... Ah, quem... A gente precisa pra abrir o show, não sei lá o quê. Daí a gente correu atrás e conseguiu botar a galera toda. Tipo, foi um projeto bem legal que eles fizeram. Que o Lançar dele foi pra Floripa pra fazer um show lá. E aí eles resolveram, tipo, com uma abertura, convidar grupos cover de Florianópolis pra abrir o show deles. E aí, tipo, tinha que se inscrever, mandar vídeo de inscrição e tal. E aí eles escolheram grupos pra se apresentar abrindo o show deles. Foi, tipo, uma experiência inesquecível pra todas nós, assim. Foi incrível. Ah, foi bom pra profissionalmente, pra mim, trabalhar nesse backstage, pra vocês... Tarem num palco mais elaborado, que tá abrindo o show internacional ali. Achei bem bacana a experiência. Sim, tipo, querendo ou não, era, tipo, abertura do show de um grupo coreano. Tipo, real, assim, na cidade. A gente ter... Nossa... É, eu fiquei mó feliz, que foi a primeira e única vez que teve um show lá. Foi eu não. E deu pra trabalhar com eles, entendeu? Deu pra... É, foi um... Assim, foi muito diferente, porque a gente é acostumado muito a... Enfim, né? Ver os vídeos, ver os lives e tal. E ver eles ao vivo, ver eles ensaiando. Eles, tipo, cantando a capela. Ficando, mano, que absurdo, assim, a voz, sabe? Então, acho que eu trabalhei lá com o Chico e tal. E foi bem legal, assim. É, eu só me estressei na parte backstage como organização. Tá, vocês ficaram com a parte boa, assim, pessoal. Daí a parte que eu digo, né, fugindo um pouco do nosso bate-papo, que eu sofri mais. É que tinha os Coreia lá. Todos os grupos, dei todo o pessoal da equipe deles, dei toda a hora de cumprimentar. Fazendo assim. Meu amigo. Aí passava dez pessoas no Chico e lá. Daí eu tava lá, cheguei no Cavalém. Tinha os sete do grupo, daí tinha mais umas oito pessoas. Ah, daí eu, meu Deus. Que... Dá um dor na bolona. A gente faz só assim, ó. Legal. Ah, opa. Não dá, não. Mas foi bom. Então, vamos a algumas curiosidades. Já que a gente viu como é que mais ou menos os grupos se formam. Se a gente tá no evento, bate o olho, como se juntar, vamos dar. Mas e aí? Agora tem um grupo. O que que eu faço? Qual é a parte boa e a parte ruim? Tá legal umas cabecinhas assim? Não vou falar. Parte boa, parte ruim. Segredo. Daí a parte boa, a parte ruim ficou pra Júlia falar. Não, eu acho que em primeiro lugar, vocês têm que entrar num acordo sobre uma música, uma coreografia que todo mundo goste, porque é um saco dançar coreografia que tu não gosta. Eventualmente isso vai ter que acontecer. Em todo grupo, eu acho. Isso vai ter que acontecer. Mas é bom vocês definirem uma coisa em comum. Tem muita coreografia boa, muita coreografia pré-iniciante muito boa. Então, eu acho que é fácil, assim, escolher alguma coisa que todo mundo goste. E aí também tem a parte desse de quem vai fazer quem. Que é uma das que a gente mais briga. Ah, verdade. Que daí tem pra... Acho que a maioria conhece, mas tem quem é vocal, quem é dancer, quem é rapper, né? Esses rolê. E daí dá o capiroto quando duas gostam do mesmo. E uma pessoa que eu queria perguntar, dentro do Elipses, vocês têm um padrão ou vai muito de pai? Eu gosto dessa aqui e quero fazer essa. Ah, tem um padrãozinhozinho. Eu acho que varia. A gente não é, tipo... Ah, muito... A gente cede bastante. E eu acho que isso é bem importante também pra manter o grupo em paz, né? Tipo, por exemplo, tem coreografias que, sei lá... Vou dar o exemplo que a gente dançou Black Mamba. E eu queria muito fazer a Karina. E aí a Dani falou, mas eu não consigo, eu não tenho ninguém fazendo com quem. Porque, tipo, tá, tá, eu vou fazer o índice. Só que daí a gente ficou combinada. A próxima coreografia que a gente gostar da mesma pessoa, ela vai ceder pra mim. Porque é uma convivência, assim. A gente tem que viver na paz, né? Mas não, a gente vai ir se matar. Dá pra ir assim também, né? Às vezes. Às vezes. No silêncio da noite. Um pouquinho só. Tá, e no caso, pelo menos na minha experiência visual, tendo a May como participante de um grupo, é muito importante, na minha visão, eu quero ver com vocês a sinergia do grupo, no caso a amizade entre os participantes, pra poder ter uma entrega melhor. Porque eu já vi casos de, às vezes, fazer collab, se junta um grupo com outro, que não tem uma sinergia entre os integrantes, e o negócio não flui muito. O que vocês têm a dizer pra galera aí? É complicado porque, tipo, os grupos de K-pop individuais, é a gente que cuida, a gente que decide as coisas. A gente não tem, por exemplo, um professor que tá ali decidindo as coisas. Então a gente tem que ter muito diálogo e cabeça aberta pra primeiro aceitar crítica dos outros, tipo, se a tua colega de grupo falou que tá fazendo esse passo errado, tu não vai achar que é pessoal, sabe? Porque todo mundo ali quer ver o grupo ir bem, assim. Então é um diálogo. E a gente tem que ser muito cabeça aberta, assim, pra ceder quando precisa ceder, quando alguém tem alguma opinião, escutar também, porque a gente tá fazendo tudo sozinha, assim. A gente não tem nenhum manager, assim, nenhum professor. Sim, até porque, tipo, às vezes, tu pode não estar vendo alguma coisa que a outra pessoa tá vendo. Então, tipo, e tá todo mundo querendo se ajudar, todo mundo quer fazer uma boa apresentação, quer que o grupo vá o melhor possível. E também, tipo, se tu não aceita críticas, se tu não sabe o que tá errado pra tu poder melhorar, tu não melhora. Então é muito importante tu aceitar as críticas e tu tentar melhorar sempre pra evoluir. Eu acho que dentro disso que a gente tá conversando também, cabe bastante... O Elipses, ele é um grupo bastante de competição, né, meninas? Apesar de fazerem vídeos também, mas do que a gente acompanha, a gente vê mais vocês competindo mesmo, né? E nas competições, os jurados, geralmente eles têm feedbacks pra passar pra pessoa, quando, né, depois da apresentação e tudo mais. E eu sempre gosto de citar como exemplo, porque quando o Elipses debutou, eu já estava aí, né, na vida e tudo mais. Então, eu julguei elas em uma das primeiras apresentações do grupo, assim, e eu uso elas como exemplo pra muita gente, quando eu tenho a oportunidade de conversar, que o Elipses, ele sempre foi um grupo que tava aberto a ouvir os jurados, aberto a ouvir... Qualquer pessoa que tivesse uma opinião que elas perguntassem, elas realmente absorviam aquilo. e teve uma situação em que eu julguei elas em um evento, num final de semana, no outro evento eu era jurada de novo, no outro final de semana, e elas iam competir no outro final de semana, e nesse intervalo de uma semana, elas aplicaram tudo que a gente deu de feedback pra elas, e elas voltaram com uma apresentação muito melhor. Então, isso tudo que elas falaram, além de ouvir dentro do próprio grupo, mas saber ouvir fora também, porque eu acho que contribuiu bastante pro crescimento do grupo, assim. É, isso é realmente muito importante, na época, a gente tinha que ficar até, não sei, o evento acabava 8 horas, a gente tinha que ficar até as 9, esperando os jurados dar o feedback pra gente. Hoje em dia, tudo por Instagram, então assim, não percam nunca a oportunidade de ouvir o que os jurados têm a dizer. Porque aquelas pessoas não estão ali por nada, sabe? São pessoas que têm experiência, têm uma estrada, então é muito importante ouvir o que vocês estão cometendo, o que essas pessoas já cometeram na vida, sabe? É, aqueles jurados, eles vão estar dos dois lados, como eu falei do cosplay, uma vez eles já foram julgados, agora eles estão julgando, então eles entendem o que está acontecendo e como dar um melhor caminho. E às vezes as pessoas não levam isso como uma crítica construtiva, eles levam como denegrir, ah não, tá achando ruim, então faz melhor, não é assim que funciona, só dá pra escalar se você realmente subir cada degrau, não dá pra pular direto alguns detalhes, pelo menos eu vendo a evolução de muitos grupos, tô nesse rolê aí de fazer evento desde 2005, 2006, já vi muita coisa, de cosplay é assim, de k-pop é assim, eu acho que é importante ouvir mais do que falar, né? E se for pra falar é perguntar e não acusar ou apontar o dedo, acho que essa é a parte mais bacana. Então, a gente agora já teve uma ideia de como, cara, quer acrescentar, Dani? Só um pouquinho, que tipo, a gente fala sobre aceitar as críticas dentro do grupo, as de jurado, e tipo, às vezes a gente até buscar a opinião de outras pessoas, de amigos, de sei lá, tipo, gente que a gente sabe que foi jurado em um concurso, mas não foi no outro, perguntar, ai, tu viu a apresentação, como é que foi? Sabe? Porque, querendo ou não, também as pessoas têm opiniões diferentes. Às vezes, um jurado fala uma coisa, o outro jurado fala outra coisa. Às vezes, eles até divergem nas opiniões, mas todas as opiniões são pra acrescentar, e é bom a gente absorver todas para melhorar o máximo possível. É, eu acho que é legal que dentro absorvem, abstem aquilo que às vezes ficou meio confuso, ou que, né, divergiu muito de um pro outro, mas tudo que é bom, filtra, pega, guarda, leva pro coração, leva pra um treino, leva pra conversar com os outros participantes, acho que é importante, um bom adendo aí. É isso aí. Tá, a gente chegou no ponto de como a gente geralmente se conhece e forma um grupo, como a gente briga na hora de escolher uma música e a linha que a gente quer fazer e vou competir. E agora vou competir e como é que a gente faz? Agora tem que ensaiar e tentar não cometer homicídios. É, como é que foi pro Elixir Slance? Vou competir, escolhemos a, passamos por toda essa perrengue, escolhemos a música, se brigamos, se matamos. E agora eu vou competir, que nem hoje vem ter concurso, tem pessoas da plateia que vão competir. Cara, qual é a dedicação que tem que colocar? O que vocês têm de experiência pra explicar lá do início como é que era a dedicação, como é hoje e como isso se traduz em resultados positivos e negativos? Que queria que pudesse dar essa palavrinha pra galera. Cara, é, enfim, já escolheu a música, já escolheram as pessoas, vocês vão ensaiar. Vai ensaiar, vai ensaiar, vai ensaiar de novo. Mas eu posso, posso assim, o evento, até cansar da música, até não aguentar mais ouvir ela. hoje é dia 12, o evento é dia 12 do mês que vem, vamos supor, um domingo do mês que vem, 30 dias. Ensai o quê? Quatro domingos tá bom? A gente tenta ensaiar o máximo que a gente pode, né, de acordo com as nossas, nossas, agendas. E geralmente o que a gente faz, entrando na parte mais técnica do negócio, o que a gente faz é tentar pegar a coreografia individualmente, nem todos os grupos fazem isso. É um ponto interessante, não só deixar pra do dia pegar a coreografia. Nem todos os grupos fazem isso, isso é como a gente faz, a gente tenta pegar... Geralmente, né, às vezes acontece da gente, uma pessoa pegar e passar pro resto, mas geralmente a gente pega tudo separado mesmo. Sim. E a gente acaba pegando a coreografia e aí no dia do ensaio a gente chega e a gente vai limpar a coreografia. E a gente tem uma grande dificuldade que é a gente ensaia sem espelho. Desde sempre, assim. É muito de vez em quando que a gente, ah, estamos dando um dinheirinho a mais, vamos alugar uma sala, assim. Mas a gente realmente ensaia sem espelho e a gente faz aquela... aquela famosa rodinha. Fica se olhando ali, esse braço tá certo? E aí a gente vai de passo em passo e vai limpando. Como a gente ensaia sem espelho, geralmente a gente, tipo, a gente faz uma roda e a gente vai passando passo por passo e falando, tipo, ah, esse braço é até aqui, esse braço é pra cima, esse braço é pro lado. E aí, esse é o momento em que tô sentindo as críticas do amiguinho que fala, ô, teu braço não tá pra cima, ô, estique isso aí. E aí o pau pegado aí, qual é isso? Esse é o rolê, o pau não pode pegar. Não, tem que manter o equilíbrio e a compostura. Esse é o momento que é pra ter a mente aberta, porque, tipo, vocês estão sem espelho, tu não tá vendo o que tu tá fazendo. Tu não sabe, tipo, às vezes tu acha que tu tá mexendo o teu corpo de um jeito que tu não tá. A pessoa que tá te olhando que tá vendo o que tu tá fazendo. E aí, tu aceita o que ela disse e tenta consertar. realmente é muito importante ouvir os amiguinhos, porque, por exemplo, eu quando entrei no Elipses, assim, eu não tinha muita ideia de como era ensaiar ou como limpar com outras pessoas, porque o meu último grupo, assim, era muito difícil, assim, aquele grupo que levava no pessoal, sabe, que a gente vai, você tá fazendo errado. Levar pro coração. E eu não sabia nem ensaiar e eu não tinha muita noção de como ver se... Porque, às vezes, tu olha o passo, tu vê o vídeo ali, ah, esse passo tá estranho, não tá todo mundo fazendo igual, mas tu não sabe exatamente o que que é. E eu aprendi muito com elas, tipo, de entender como o teu corpo funciona e entender certas nuances que eu não via antes, porque antes eu achava que era, sei lá, braço e perna. E aí, a gente depois descobre, não, tem constante direção de corpo, tem direção de corpo, tem um movimento que, ah, como você sai do movimento, como você entra no movimento, isso tudo intenção, isso tudo suja a coreografia e foi tudo que eu aprendi com elas, assim, então... É, eu acho que como a gente ensaia sem espelho desde sempre, a gente aprendeu a ter mais noção corporal, eu acho, assim. Tipo, eu e a Dani, que a gente tá dançando há mais tempo juntas, a gente geralmente sabe como cada uma, vai fazer a limpeza, a gente geralmente é bem, bem limpinha, nós duas. É, a gente pega bem parecida a coreografia, a Hannah mais a Júlia que entrou há pouco tempo, que é menos, mas a gente vai se adaptando de acordo com o tempo. É, é legal ver essa dica de que espelho ajuda muito, eu creio, principalmente no início, pra galera que não tem já uma técnica ou uma ideia de como limpar, de como pegar, como vocês falavam. Poxa, a gente ficava se olhando pra poder criar essa noção. e se a gente for ver, tem poucos locais que tem espelho, que nem aqui em Rio do Sul, que é a Fundação aqui de Cultura, é esse local que vocês estão, que tem aberto ao público poder vir aqui dançar nas salas e participar de uma aula de dança ou criar um espaço, então, isso é legal aqui de Rio do Sul, que não tem, e às vezes a gente julga, a gente é de Florianópolis, a cidade maior, e você não acha. se tu não pagar, você não tem. E aqui a galera que tem a oportunidade, até a Malê, eu acho que ela é daqui de Rio do Sul, se quiser vir aqui e explicar, a Rabijin, como é que funciona essa parte, porque eu acho que é bem interessante, porque é uma oportunidade de usar a sala de espelho, que é assim, deem muito valor por uma sala de espelho, porque faz muita diferença, então, acho que saber como fazer isso pode ser bem interessante pra quem quiser dançar aqui. Oi, Malê. Oi, gente. Eu sou a Malê, eu sou a atual líder, não por muito tempo, do Rainbow, que é o grupo de K-pop aqui do Rio do Sul. A fundação, ela funciona assim, você faz um contrato com eles, que basicamente você pode usar gratuitamente as salas, contanto que quando tem a apresentação aqui, você apresente em nome deles, né? O que é bem legal, porque querendo ou não, gera uma visibilidade pra gente, a gente tem onde apresentar durante o ano, não só em concurso, e caso alguém aí tiver interessado em começar a ensaiar ou montar um grupo de duas, três pessoas e às vezes tiver com vergonha de mandar mensagem pra fundação, pode vir falar comigo, eu vejo certinho, eu falo com o nosso responsável, pra daí às vezes a gente conseguir um espaço, porque aqui no Rio do Sul não é só a gente, o que a gente sabe é só a gente e é muito legal ver crescer, então é isso. Obrigada, Ana Lê. Essa é uma oportunidade muito incrível, porque quando a gente ensaia sem espelho, a gente acaba perdendo um pouco de tempo dos ensaios que a gente costuma filmar, que a gente faz. A limpeza individual a gente faz assim, rodinha, só que a limpeza em grupo, a gente tem que filmar pra ver sincronia, essas coisas, sabe? e no vídeo a gente perde um pouco de tempo fazendo isso, porque no espelho a gente já tá olhando ali e já vê o que que tá errado logo de cara, mas no vídeo é mais complicado, tem que gravar, tem que parar o vídeo, tem que assistir tudo, aí a gente assiste em câmera lenta, fica voltando o tempo inteiro e aí tem opiniões diferentes, é a mesma coisa, então perde um pouquinho de tempo. É um benefício muito grande se tu começa já a ensaiar com o espelho. A evolução é muito mais visível, muito mais rápida. peraí, acho que não sei o que. Tem que ir. Sim, porque tipo, querendo ou não, com o espelho, tipo, sem o espelho tu depende do amiguinho pra te dizer se... se tu tá se movimentando da forma que tu acha que tu tá se movimentando. Com o espelho, tu já tá se vendo. Então, tipo, todo mundo consegue olhar pra si mesmo e já ir se arrumando e já ir, tipo, fazendo como você acha que tem que ser mesmo porque você tá vendo. E com o espelho também é muito bom pra arrumar as posições. Que, pra, às vezes, tu tá filmando, dependendo do ângulo que tu filma, as posições parecem torta e elas não dão. Mas, daí com o espelho, tipo, dá pra ver certinho o espaçamento entre uma pessoa e outra pra arrumar certinho as posições. Porque posição é uma coisa que também suja muito a coreografia. e é bem difícil de arrumar, assim. Então, é uma coisa que também é muito importante prestar atenção, além da limpeza e da sincronia, as posições. E uma dúvida, assim, em média, quanto tempo demora pra vocês começarem uma coreografia e deixarem ela pronta pra competir? Vai muito do desespero? Vai muito... Ou vocês tentam planejar ou vai na... na raça mesmo? Tá morrendo? Péssimo. Então, geralmente, depende da dificuldade da coreografia. As coreografias mais fáceis, geralmente, em quatro ensaios, a gente tá ok. Já, pra levar pra competição. Mas, mais difícil, um mês, talvez, dois meses. Isso porque a gente consegue ensaiar em dia de semana ainda. mas, mas, enfim, depende. Tipo, essa é a média, né? Tipo, é o que geralmente a gente faz, que geralmente a gente planeja. Mas, já aconteceu ocasiões que a gente resolveu meter o louco. E aí, tipo, hoje é quarta-feira, sábado tem uma apresentação. Aí a gente pega a coreografia quarta, quinta e sexta, sábado apresenta. Esse foi o nosso, o nosso recorde, assim. Tipo, que a gente pegou uma coreografia e apresentou em três dias. E deu certo. Deu certo. Foi I'm So Sick Day Pink. Foi lá no Kiva Park. Lembra dessa, hein? Eu tive que fugir rapidinho pra ir ali atrás acordar o negócio do cosplay, mas já voltei. E, então, eu vou pegar o gancho que eu tava ali da questão do, do centro cultural que tem o espelho e eu imagino que é uma grande vantagem pra cidade. Então, não deixe de aproveitar, de usar, usufruir uma vantagem que a prefeitura aí tá fornecendo, né? Coisa que não tem em outras cidades e quando tem é só botando nas caras. Agora, vamos falar um pouquinho, já que a gente tá nessa seara toda de como competir. A gente falou ali de um figurino feito de Renner, de C&A. O figurino da Renner era muito bom antigamente, tá? Não pode ser julgado. Vou aproveitar que a May tá aqui e a May é a que coordena e organiza o concurso de K-Pop da WK. Figurino. É uma nota que todo mundo lá de competir pode garantir. A gente sempre fala, né? Que o figurino é uma nota que tu pode trazer um 10 de casa fácil. Isso. Fácil, entre grandes artes. E muitos não usam essa chance. E muitos não aproveitam essa vantagem. Mas também tem N fatores. Até vai ser legal desdobrar isso com as meninas porque elas são muito artistas, gente. É verdade. Confeccionam muitos dos figurinos delas e isso é uma dica bem valiosa que depois elas podem comentar também. Mas o figurino a gente sabe que é uma das partes mais custosas assim do K-Pop Cover. Se você compra o tecido, você depende de uma costureira, você depende de comprar tudo, o sapato, não tem muita coisa em casa, vai uma grana e vai uma grana muito fácil. Então, quando vocês estiverem assistindo alguém e ver aquele pessoal de cosplay de idol mesmo no palco tem valor porque provavelmente foi bem suado aquele figurino. E aí até estendo isso para as meninas do Elipses que eu sei que vocês fazem bastante coisa por vocês mesmo e eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que é essa relação de vocês com o figurino, como é que funciona. Então, tipo, viram como a gente começou com roupa que a gente tinha em casa, assim, tipo, do dance. a gente foi evoluindo com o tempo a gente foi evoluindo com o tempo e só que, tipo, a gente nunca teve muito dinheiro para investir nos figurinos, mas a gente queria algo bem feito. Qual foi a possibilidade que a gente encontrou? Foi a gente começar a fazer as coisas pela gente mesmo. Então, ah, sei lá, tem uma luva no meu figurino, não tenho uma luva, não tenho como comprar uma luva. Eu fui lá e eu fiz uma luva. Eu fiz uma luva. E aí, tipo, uma coisa também é que tu pode adaptar, às vezes, coisas que você tem para um figurino arrumando os detalhes. Tipo, sei lá, ah, o meu figurino tem um top branco com uma faixa vermelha embaixo. Eu tenho um top branco, mas ele não tem a faixa vermelha. Tu pode comprar uma faixa vermelha e colocar ela no teu top. Vai ficar bom. Tipo, se atentar aos detalhes é uma coisa que faz muita diferença na nota do figurino às vezes, porque os jurados vão notar. E tem muitas peças também que são peças coringas, assim, de K-pop, né? O short cintura alta preto, os cuturno preto, uma croca de preta. Tem umas peças que com elas tu consegue trabalhar vários outros figurinos. Então, se tá começando, de repente, dá uma prioridade para essas roupas, assim, que são peça base para outras coisas, é bem legal também. Sim, e aprender. Eu acho que é muito importante, assim, às vezes tu fica frustrado pensando, ah, eu não vou ter dinheiro para mandar fazer, alguma coisa assim, mas existem, não existe só um figurino no K-pop, né? Sempre eles vão fazer vários stages, vão ter várias roupas que você vai poder adaptar. E, às vezes, tem uma roupa que tu acha legal, que tu tem certas peças que são parecidas, mas sem certos detalhes, como a Dano disse, que tu não tem e tu não vai conseguir para mandar fazer. Cara, aprender a costurar é muito importante. Por exemplo, eu tenho, quando eu dancei e tinha um A, que eu usava um moletom, era um moletom vermelho com vários escritos, assim, de uma manga meio branca, assim, e eu só tinha um moletom vermelho. E eu fiquei, putz, achei de detalhes, assim, mas eu fui lá, comprei uma malha branca e costurei a noite inteira aquele negócio e não ficou perfeito. Não precisa ficar perfeito de perto, não precisa ser o trabalho de um mestre. Não é cosplay, não é cosplay. Se tá bonito no palco, cara, e não caiu, o que é muito importante que eu fico, não pode esmanchar. Aprendam a usar a Joaninha. Mas é, tu aprender mesmo e fazer do jeito que tu consegue, assim, mas é muito importante aprender os básicos, assim, de fazer figurino. Eu fui aprendendo com o tempo também. No começo eu mandava tudo fazer, porque eu fiquei, ai, não sei o que costurar. Aí hoje em dia eu tô fazendo luva, eu tô fazendo luva. Vocês trouxeram, acho que é um vídeo mais atual com o figurino, mais bonitão, né? Acho que tem ele também. Mas, tipo, o aprender a costurar não é, tipo, meu Deus, fazer uma roupa do zero. É, tipo, tu fazer um pontinho, assim, pra colocar um detalhe que tem no teu figurino, isso já é muita coisa. Tipo, o jurado vê que tu se esforçou pra tentar fazer os detalhes, já vai te dar um ponto a mais na nota de figurino. Porque mostra que tu se importou e tu se atentou aos detalhes do figurino. É, a gente é um grupo. Opa, não vai. E uma coisa que a Rana citou, tem vários figurinos, né? Uns mais difíceis e outros mais fáceis. Tu pode escolher o figurino mais fácil, não tem nenhum problema, mas os jurados, por ele ser mais fácil, eles vão acabar exigindo um detalhismo maior. Então, isso de aprender a costurar realmente é muito importante. Não só esse figurino, a gente fez várias coisas nele, a gente mandou ele fazer, só que a gente também, a gente ficou até duas horas da manhã, um dia antes do evento, arrumando. Não façam isso, por favor. ensaiem com o figurino, vejam como ele está antes e aí vocês arrumam tudo que tem que arrumar, tipo, uma semana antes do evento, mas não é muito bom ficar até de madrugada fazendo isso, não. A gente fez na cagada mesmo. Esse figurino, na real, especificamente, ele tem uns exemplos muito bons de coisas que dá pra tu fazer e adaptar com o figurino. tipo, por exemplo, a calça e a blusa, a gente encontrou na Shein. Tinha lá, a gente comprou, chegou, é isso aí. Mas daí a calça tinha um detalhe que a calça da Shein não tinha, aí a gente colocou o detalhe. Ou, por exemplo, tipo, a saia com o Nil, a minha, a integrante, a Fran já tinha uma saia brilhante, mas não tinha o escrito. Aí a gente foi lá e colocou o escrito. Tipo, são pequenas coisas que tu pode fazer pro figurino terminar muito bom, sabe? No fim, os girados elogiaram muito o nosso figurino porque ele tava idêntico. Às vezes, até, tipo, fazer na costureira, às vezes, às vezes dá ruim. Tipo, teve coisa que a gente mandou fazer na costureira, o vestido e o casaco. Não, o vestido e o teu short, né? Tua calça também. Mas a calça da Júlia a gente mandou pra fazer os detalhes e daí ela botou o lugar errado. Aí a gente teve que descosturar de madrugada e costurar no lugar certo pra ficar certo. Ou então, tipo, o vestido da Hannah, ele veio bonitinho e tal, mas tava largo. E aí, a gente, tipo, apertou e arrumou ele na véspera da competição de madrugada, sabe? E, tipo, às vezes a gente, sei lá, tem um um orçamento maior e a gente quer fazer um figurino mais elaborado, aí a gente faz, manda fazer, paga o dinheirão, só que daí a gente usa, usa e vai em vários concursos, vai e leva o ano inteiro, se puder, pra, porque tem muito, agora tá começando a ter muito concurso com premiação. Então, esse dinheiro, se tu botar o esforço, ele vai voltar uma hora, assim. Então, a gente, agora a gente acaba investindo um pouco mais nos figurinos, porque a gente já tem uma vivência maior. E, aproveitando pra falar de concurso, né? Esse aqui foi o Festival de Dança de Joinville. Foi do ano? 2021. Sei. 2021, então... Que o Poison ganhou. Poison passou perrengue com o figurino, inclusive, também. O quê? Poison passou perrengue com o figurino, inclusive, Nossa, gente, figurino, assim, ó, ela é... 6 da manhã, a gente tinha que sair com a caravana. 6 da manhã, o figurino do Poison não estava pronto. Pensem, 6 meninas chorando. Foi assim, mas a gente saiu, tô ali, ganhamos no final. Mas foi sofrido. Então, assim, não desistem no primeiro perrengue, porque vai ter outros piores. Falando nesse negócio do figurino ficar pronto em cima da hora, que a filha falou de ensarar com o figurino é muito importante. Porque eu tenho um exemplo, que foi, quando a gente não sou a Aya, eu tinha um cinto que... uma blusa de renda. E um passo específico no final da coreografia, que toda vez que eu fazia o mesmo passo, a minha manga prendia no meu cinto. E aí eu descobri que eu tinha que colocar uma fita, uma fita direct, assim, pra ele não prender. Mas se eu não tivesse dançado, eu ia prender meu braço no meio da coreografia, na parte mais importante, e eu ia ficar aqui. Meu Deus. Imagina ter que inventar alguma coisa ali, porque trancou, assim, fazer uma saída técnica. E aí elas trouxeram aqui o vídeo de Aya. Essa competição foi em São Paulo, né? Foi o Anime Friends. Isso. Acho legal vocês falarem um pouco das competições, porque o Elysses já teve a oportunidade de participar de competições bem grandes a nível nacional, como o Festival de Dança, o Anime Friends, o KDT. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa experiência também. É, a gente teve bastante, eu não digo sorte, mas a gente teve bastante oportunidade e esforço, né? No começo do nosso grupo, porque a abertura do show do Blanc Sabem foi o primeiro ano do nosso grupo, foi em 2017. E logo em seguida a gente conseguiu ir pro KDT, que era o maior concurso que tinha de K-Pop do Brasil, né? Hoje em dia ele não existe mais, infelizmente. Queremos que ele volte. Por favor, Jotem, se vocês também veçam. Essa semana ele falou pra gente fazer alguma coisa junto. Ele quer fazer alguma coisa. Eu leio, sim. Bom. E daí a gente teve a oportunidade de ir no Festival de Joinville, a gente teve a oportunidade de ganhar segundo lugar, claro. E a gente também conseguiu ir no Elysses Friends, que é uma competição bem grande hoje em dia, né? E a gente dividiu o pódio com um dos maiores grupos do Brasil e é uma coisa assim que a gente fica muito feliz sabe? Que é o V2, não sei se vocês conhecem. Mas eles são bem conhecidos na internet, principalmente. E a gente dividiu o pódio com eles. Foi muito legal. O Anime Friends foi uma competição que a gente não ia. A gente mandou o vídeo de brincadeira. A gente mandou o vídeo, ironicamente, porque a gente já tinha o vídeo pronto e as pessoas estavam abertas. Aí a gente, tá, e se a gente mandasse só de zoa, assim? E aí, eu lembro vividamente desse dia. Só de zoa. A gente tava na cozinha da Tata, era de manhã, e aí saíam os selecionados pra final do Mara Dance Challenge, que é esse concurso. E aí, eu só escutei a Tata, a gente passou. E aí a gente tá, e agora o que a gente faz? Primeiro a gente não ia, e aí depois a gente, é, porque São Paulo e a gente tava pobre. Aí depois a gente conseguiu o patrocínio do nosso voo. Na verdade, eu fui da Tata. E aí a gente conseguiu ir. E sobre isso de financeiro, até, isso se aplica pra todos os quesitos, assim, entrada de evento, figurino, passagem pra outros estados, caso necessário. É muito importante ter uma caixinha do grupo. Às vezes os grupos, eles pegam a premiação e dividem entre os integrantes. Dependendo do que vocês querem fazer, tudo bem, mas é interessante, se vocês estão interessados em crescer como um grupo, montar uma caixinha pra pagar a entrada dos eventos, pagar figurino, caravana, que é caro também, às vezes. Inclusive hoje vai ter premiação aí. Então já fica uma dica que a gente ganhou. Converte aí na caixinha do grupo. Esse que a Julia falou sobre a gente ter mandado o vídeo pro Anime Friends de brincadeira, assim, é uma coisa real, assim, tipo, é uma dica, no caso, de... Cara, às vezes tu acha que... Ah, não, manda. Tipo, se tu tem oportunidade de mandar, se tá lá, manda. Vem que tu passa, sabe? Tu não sabe se, sei lá, tu tá no nível de passar ou não. Talvez tu esteja. Sim, às vezes a gente tem essa de nos colocar pra baixo em muitos momentos, né? Então, elas estavam tentando ir pra uma competição que tinha gente super famosa na internet e tudo mais, e a gente tem esse costume de nos menosprezar muitas vezes e elas foram, passaram, descobriram que estavam no mesmo nível de quem elas acharam que era muito bom. Então, não se intimidem porque XYZ vai competir. A partir do momento que é uma competição, tudo pode acontecer. Um X, que é muito bom, muito famoso, pode errar, acontece, são humanos, então errar é muito provável de acontecer. Ou você pode ir muito bem, surpreender o jurado, surpreender todo mundo e conseguir, enfim, chegar numa colocação bem legal. Então, acho que é importante não se menosprezar e acreditar mais no seu potencial. Sim, a gente lá na Influência a gente realmente não esperava, tipo, a gente dividiu o pódio com o B2 e o Allianz também, que tipo, é um grupo que tá aí há muito tempo, tipo, muito tempo. Tipo, uns 10 anos, assim, 10, só mais, e a gente tava lá, tipo, dividindo o pódio como é isso, sabe? Foi, a gente não esperava, só no evento, eu falei pra elas, eu tô com medo de ficar em último lugar. E aí, eles chamaram a gente no terceiro lugar, então, vale a pena tentar todas as situações possíveis. Vão em todos os eventos que vocês puderem. Eu acho que vocês trouxeram um vídeo no KDT também, né? É experiência, é tudo. Conseguem procurar pra gente ali na pastinha? Pessoal do computador? Pode só minimizar esse vídeo aqui pra gente, por favor? Aí aqui tem uma pastinha ali, isso, aí pode botar o número 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Esse aqui foi o vídeo do dia da apresentação do KDT, né? Também a... Não sei se foi a primeira grande competição que vocês foram, ou não, como é que foi? Foi, foi a primeira grande competição que a gente foi. A gente também mandou, tipo, ah, vamos tentar, né? A gente nem tava com a coreografia que a gente queria ir. A gente tava com essa... Era card, a gente costumava dançar bastante card. E a gente mandou de brincadeira e passamos. E daí fomos. Foi muito legal a experiência. Tipo, a gente considera que a gente nem foi tão bem nessa apresentação. A gente tava muito nervosa. A gente foi a primeira a apresentar, porque no KDT tem esse lance de, tipo, gravar vídeo e daí quem tem mais view que, tipo, consegue escolher o lugar primeiro que vai apresentar, né? É, tipo, é até... Eu pensei que a gente era um grupo muito pequeno. Eu acho que nesse tipo, a gente era, tipo, o menor grupo, o menos conhecido. E aí o KDT tinha esse rolê de que, tipo, ah, antes do concurso tem que fazer um vídeo de divulgação. E aí quem conseguir mais curtidas, enfim, visualizações, essas coisas, podia escolher quando tu queria apresentar. em que ordem, né? E aí a gente ficou em último lugar, porque a gente era o grupo menos conhecido. E aí a gente ficou em primeiro. Tipo, a gente teve que apresentar primeiro, porque geralmente ninguém quer apresentar primeiro. E além, assim, do KDT, dessas experiências todas que vocês já passaram, né? Eu vi que vocês trouxeram um vídeo de comparação também, de uma mesa música, que tá ali na pastinha também, se conseguir abrir pra gente. Porque eu acho que é legal quando a gente dança a mesma coreografia, que é a número 6 ali. Tem a oportunidade de ver a melhora num período de tempo. E eu acho que nem foi um período tão grande, assim, de diferença. Eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que se deu essa melhora, o que vocês fizeram de diferente. Então, a gente sempre ouviu muito as críticas e os jurados, principalmente, né? Tipo, a gente não tinha muita noção no começo de como trabalhar em grupo, até porque a gente não era tão próximo, a gente não sabia se ouvir, sabe? Então, tipo, a gente só resolveu nossa, isso tá muito ruim. A gente percebeu que tava muito ruim. Teve uma integrante ali que era a Fran, que ela subiu no palco sem saber a coreografia e ela simplesmente não nos avisou, porque ela não queria chatear a gente. simplesmente assim. Daí a gente ficou frana. Sim, tipo, a gente tava muito preocupada com ela, tanto que, tipo, a gente não sabia. A gente desceu do palco e aí ela sumiu. Aí a gente descobriu que ela tinha ido pro banheiro chorar. E aí depois ela contou pra gente que ela subiu no palco e ela não sabia a coreografia direito. Aí depois a gente falou pra ela, tipo, tu precisa contar pra gente essas coisas. A gente não teria subido do palco se a gente soubesse, sabe? É, por isso que comunicação e ouvir um outro no grupo é muito importante. E, enfim, daí a gente começou a ouvir muitos jurados e isso foi no mesmo ano. Foi questão de meses. No final do ano a gente resolveu, ah, vamos pegar essa coreografia que é muito boa. Vamos fazer melhor. E essa foi a coreografia do show do Blancsever também? Sim, foi a coreografia que a gente conseguiu passar e apresentar na abertura do show do Blancsever. porque a gente pegou ela de volta e melhorou ela. Eu acho legal também falar, tipo, ficar indo em concurso e ouvindo os feedbacks, assim, é bom também tu entender e olhar as regras antes e ver os critérios de avaliação do evento, do concurso, porque cada um vai ter um diferente, né? E eu acho legal a gente falar de cada um, assim, pra ver pras pessoas entenderem o que é essas coisas, tipo, o que é carisma, o que é presença de palco, não sei. Só um detalhe, eu acho mais sobre isso daqui, que uma das coisas que fez a gente pegar de volta essa coreografia foi que, tipo, a gente percebeu, a gente pegou... Essa foi a terceira? Eu acho que a gente começou essa? Essa foi a terceira coreografia que a gente dançou de existência do grupo, assim. E é uma coreografia muito difícil, era uma coreografia que a gente não tava preparada pra dançar ainda, a gente não tinha técnica suficiente pra conseguir executar ela direito. Foi uma coisa que fez a gente resgatar ela porque a gente ficou, tipo, é uma coreografia muito boa, a gente pode fazer muito bem, mas a gente não tava pronta pra ela ainda. E aí a gente resolveu pegar ela de volta pra melhorar e, tipo, fazer jus, sabe? Fazer direito. É, isso é bem comum, então, se você quiser resgatar o seu debut e fazer melhor, com mais experiência, é sempre uma oportunidade bem legal de ver, de analisar a gente mesmo, né? Como a gente vê o comparativo das meninas, passos que antes a gente não sabia fazer e depois aprende e tem uma técnica bem melhor. Então, eu acho bem válido resgatar a coreografia, seja pra competir ou apresentar só em mostras, eu acho que é bem válido mesmo. E, pra finalizar, não sei se vocês têm mais algum complemento queiram falar. A gente pensou em apresentar os critérios, assim, bem breve, para as pessoas entenderem o que cada um significa, porque tem critério que é difícil mesmo de entender, assim, tipo, como é que a gente diferencia a presença de palco de energia, de carisma, sabe? O figurino e o lip sync são duas notas que, pra gente, elas são praticamente dadas, porque o figurino é a única coisa, a única nota que não depende do teu nervosismo da hora. O figurino, assim que tu subir no palco, o jurados vão avaliar ele. Óbvio que se acontecer algum imprevisto, se o botão cair, se atrapalhar de algum jeito a performance, vai ser descontado da nota inicial, mas se nada acontecer, vai ficar aquela nota a apresentação inteira. O lip sync, ele pode depender um pouco do nervosismo, mas como é só decorar a letra de uma música e articular bem no palco, não depende tanto, assim, do nervosismo quanto carisma, execução, presença, energia. A dica prática de lip sync é pegar antes de tu começar a dançar a mesma coreografia, porque daí quando tu estiver dançando, meio que a letra já vai sair automática, tu não vai precisar pensar muito. Isso é uma coisa que atrapalha muito se tu ficar pensando no lip sync na hora, tu vai se atrapalhar em todas as outras coisas. Então, é bom pegar antes. Lip sync também é bom quando está bem articulado, a boca abre bastante, porque no palco não dá pra ver essas coisas de vez em quando. Então, a gente fala que pra vídeo, assim, tá... Ah, fazer um pouco menor, um cardíaco um pouco menor, tá bom, só que no palco é muito difícil de ver. Então, não tem problema se tu dá uma exagerada, assim, no lip sync, no carisma do palco, porque fica bem legal, assim. Eu tive um pouco de problema de lip sync, também, quando eu comecei, porque eu não articulava bem o suficiente, eu achava que ia ficar exagerada. E, assim, a dica é, se tu acha que está exagerado, faz maior. Porque no palco quase não dá pra ver o lip sync. Então, tem que abrir a boca mesmo, fazer caras e bocas mesmo, porque é assim que ganha uma nota boa de lip sync e carisma. Sim, tipo, é muito difícil tu saber exatamente aonde está o limite pra tu parar, assim, então, tipo, tu faz maior até alguém te pedir pra parar. Até alguém falar, ou, tá grande demais, diminui um pouquinho, aí tu diminui um pouquinho. Mas, se ninguém falar pra ti que tá grande demais, vai. Porque, tipo, só vai melhorar. É, é muito, às vezes, assim, aqui hoje a gente vai ter a vantagem que o palco e os jurados não vão estar tão distantes. Mas, às vezes, tem estruturas que o jurado tá lá, longe, e tu tá aqui no palco, um palco muito grande, e tu fica desse tamanhozinho, assim, então, realmente, nesses momentos, é a hora de escancarar carisma, escancarar lip sync. Perder a vergonha, né, porque tu não pode ter vergonha no palco, tu tem que deixar a vergonha fora do palco e subir e fazer. Uma dica muito legal que elas me deram no começo do grupo foi faz zoando. Tipo, faz como se tu estivesse no teu banheiro, assim, se olhando no espelho e fingindo que tu é a mais de sarro, sei lá. mas faz zoando que daí tu vai criar essa noção de como que eu faço um carisma, sabe, e o carisma tá muito ligado com a presença de palco, porque se tu não tem carisma, tua presença fica pequenininha, assim. Outra coisa boa é usar bastante um palco, né, tipo, se o palco é um pouco maior, separa um pouco mais as informações, ou se tu tá em solo, tu anda mais pelo palco, não faz toda a coreografia no meio, assim, porque daí tu vai ficar pequenininho, fala pra isso, vamos lá, cadê a energia, sabe. Sim, isso é uma coisa que eu acho que diferencia o carisma de presença de palco, que é, tipo, tu precisa ter um bom carisma pra ter uma boa presença de palco, mas na presença de palco tu precisa de outros critérios também pra ter uma boa presença de palco, tu precisa usar bem o palco, e como a mãe falou, tipo, às vezes tu tá com uma energia pequenininha, tu fica pequenininho no palco, tu não pode ficar pequenininho no palco, tu pode estar dançando sozinho, pode ser um solo, tu precisa preencher, tu precisa ter uma energia que preencha o espaço e não te diminua, sabe, isso é a presença. Sim, precisa chamar a atenção, prender a atenção das pessoas, né, com o grupo eu acredito que isso é uma coisa mais fácil de fazer do que com o solo, né, então o solo requer muito mais energia, muito mais de ti ali em cima do palco, o grupo pelo menos ainda tem os teus outros colegas, os teus outros companheiros de grupo pra dividir. É, tipo, ir de parte técnica de execução e tal, usar mais a limpeza e sincronia e posições, né, certinhas também, que é o que a gente tinha falado antes já. Isso é bom se comparar bastante com o vídeo do artista também, tipo, como ele tá fazendo, será que eu tô fazendo certo, as intenções, às vezes tem um passo que é um pouco mais leve, tem um passo que é um pouco mais marcado, então é bom tu saber diferenciar isso na hora de pegar a coreografia, porque às vezes a pessoa vai, eu tinha muito problema com isso, de fazer tudo na mesma intensidade, então parecia que eu só tava fazendo, tipo, não tinha aquela nuance, assim, é uma coisa que falam bastante nos feedbacks. Às vezes também, pra começar, se tu não tem muita experiência com dança, começa de baixo, começa com coreografia mais fácil, porque é melhor ter uma coreografia mais fácil, bem feita, do que uma coreografia difícil que tu não consegue executar. Como aconteceu com essa coreografia que a gente mostrou aqui, que, tipo, a gente não sabia fazer, e a gente foi lá e escolheu uma coreografia difícil, e não deu certo, ficou ruim, sabe? No começo tu vai levar umas mãos pra casa, tu jurava assim, eu lembro de ter vindo jurado e falava pra gente, tipo, ah, por que que vocês escolheram essa coreografia? E a gente ficava, tipo, caralho, a gente achou que a gente tinha o pai bem. Tipo, eu acho que às vezes é um pouco também tu conseguir se ver, se avaliar, se avaliar e entender os teus limites, sabe? Tipo, eu vou conseguir fazer isso se eu treinar muito, se eu fizer aula, eu vou conseguir desenvolver essa técnica pra executar essa coreografia bem? Se não, talvez seja bom guardar ela pra mais tarde, quando tu tiver essa técnica e quando tu conseguir executar ela bem, do que tentar fazer agora que tu tá no hype, mas daí depois, tipo, é, tu se arrepender e tu ficar com um sentimento de, ah, gostava tanto disso, mas não fiz tão bem, sabe? É, ou pegar a trauma da coreografia, né? Dançar uma vez, uma coreografia que tu amava, que é mais difícil, putz, não conseguir executar, que vergonha, nunca mais vou dançar essa música na minha vida. Então, acho que é importante ir com calma e dando tempo ao tempo. Uma hora, uma hora a experiência ela vem e as coisas parecem menos complicadas do que elas aparentam ser no começo, né? Por isso que é bom em, pegar toda a oportunidade de tu conseguir, vai em evento, pega feedback, tipo, se joga nesse começo, assim, porque é a parte mais importante que é onde tu vai ter esse crescimento, assim, pegar a opinião das outras pessoas e, e, pegar a experiência no palco mesmo, porque a gente sempre vai ter aquele nervosismo, assim, de subir no palco, ah, frio na barriga, será que eu vou errar? Mas isso vai, tu vai se acostumando com o tempo. Eu acho que isso foi uma coisa que fez a gente evoluir muito rápido também, que foi, a gente começou e aí a gente já resolveu ir em todos os eventos possíveis que a gente conseguia, porque não tinha muitos eventos na nossa cidade, tinha, tipo, dois, três, e aí a gente foi em outros que tinham perto, sabe? Tipo, uma coisa muito legal é fazer caravana, sabe? que também é uma forma segura de tu ir em eventos em outra cidade e tu vai com todo mundo, fica no evento e volta. E mais econômico também, Porque dividindo acaba sempre ficando mais econômico. E aí entrando, tu conhecer as pessoas, assim, ter uma boa relação com os grupos também é muito legal, porque a gente troca experiência, a gente troca feedback com os outros, ah, gostei da tua apresentação, né? A gente faz fint. A gente faz fint. Isso é muito importante, sabe, pessoal? Não criem rixas, quem tá chegando agora, não treta, não vale a pena, sabe? É estressante, é desgastante, a gente tá aqui pra se divertir, todo mundo gosta de dançar, todo mundo gosta de K-pop, um dia vai ser o dia do teu amiguinho, o outro vai ser o teu, e, cara, a vida é que segue, sabe? É muito mais vantajoso ter uma boa relação com as pessoas que tu compete do que ter uma má relação. Eu tiro como exemplo o Poison, o Elixir e o Queens, a gente meio que começou tudo ali próximo um do outro e a gente sempre competiu uma com a outra e sempre foi de boa o nosso relacionamento e a gente já emprestou sala uma pra outra, a gente já ensaiou junto, a gente já trocou feedback e é muito mais rico e tu cresce muito mais quando tu tem amigos e pessoas que também compartilham aquela experiência que tu vive. Sim, porque as rixas não acrescentam em nada, assim, tipo... Uma perda de tempo. Sim, muito. Tipo, e a gente tá sempre com uma boa relação com os grupos, faz com que a gente cresça junto. Eu acho que, tipo, o mais legal, na real, é tipo, o que a gente tem que... É uma competição saudável, assim. É muito mais legal quando tu ganha uma competição que tá todo mundo, tipo, muito bom. É muito mais gostoso do que ganhar competição que claramente é desnivelada. Então, aproveitem pra crescer juntos, sabe? É mais legal, mais divertido. É tipo, é legal, às vezes a gente vai pro concurso, digamos, pra os três grupos, a gente vai ficar os três muito bom pra concurso. Vai se tremer de tempo. A gente tá, tipo, eu quero que as três fiquem no pódio, eu não sei em que ordem, mas eu quero que as três fiquem no pódio. Nem sempre dá, mas... isso é legal. Mas a gente tem esse sentimento uma pela outra, assim, a gente fica feliz quando o outro grupo ganha. Porque, querendo ou não, tipo, a gente é amiga, a gente tem uma boa relação e a gente quer que as outras vão ter. E ter uma boa relação com as pessoas também te abre um monte de portas, assim, coisa que a gente nunca teria feito se a gente não tivesse uma boa relação com as pessoas, se a gente fosse arrogante e não quisesse falar com ninguém usando os concursos. Mas a gente ganha um monte de oportunidade que a gente agradece muito. Eu nunca teria entrado pra Elipsis se eu não tivesse uma boa relação com os grupos, porque na época eu também tava em outro grupo, ele tava meio que desandando também. E... aí, quando ele acabou, o Elipsis falou, tá, vem, eu fui. E hoje eu estou aqui. E é isso, gente. Eu acho que a gente pode ir caminhando pro fim pra não atrasar da programação. Mas antes da gente concluir, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta pras meninas do Elipsis. Pode vir aqui na frente. A gente vai perguntando se alguém tem alguma curiosidade sobre elas ou sobre o K-pop cover em si. Alguém tem alguma pergunta? Não? Tá calor, né, gente? A gente explica muito bem. É, acho que a gente falou sem parar. E acabou que deu pra esclarecer bastante coisa, né? Mas às quatro horas da tarde, às dezesseis horas, vai ter o concurso de K-pop. Então, convidamos todo mundo pra assistir. As meninas vão ser juradas. E vai ter uma apresentação especial do Elipsis aqui hoje, então. Já viram bastante algumas coisas delas por vídeo, então, acho que agora ver ao vivo também vai ser uma outra experiência. E a gente convidou todo mundo pra participar, pra prestigiar o concurso. Querem falar mais alguma coisa, meninas? Considerações finais? A gente queria agradecer pela oportunidade também, porque é a primeira vez que a gente faz uma palestra, a gente tava muito nervosa, mas deu tudo certo. Estamos felizes, muito obrigada também, sempre. É isso? Só na hora? É isso? Obrigada. Dancem. Essa é a consideração final. Usem a sala. Usem a sala. É uma vantagem muito, muito, muito boa, de verdade. pra todo mundo que dança, seja solo, seja grupo, duo, trio. É uma vantagem muito boa. Vocês vão sair na frente de muita gente, ensaiando dedicadamente numa sala com espelho. Ou a gente ia ser muito feliz se a gente tivesse uma sala dessa lá em Floripa. É verdade. A gente ensaia no calor. A gente cometeu loucuras por uma sala de graça, gente, loucuras. A gente ensaia se olhando em porta de vidro fumê, sabe? Em público, com um monte de gente passando e olhando pra gente esquisito. No calor no campo da Federal. Você olhando no vidro com gente passando dentro e olhando a gente esquisito, tá ligado? Perder a vergonha até pra ensaiar na rua porque é o que tem. Então é isso, meninas. Obrigada. Palmas pro Elipses, pessoal. Obrigadão. A Gili... Não? Não, chamando a Gili.